Será que tem como realmente ganhar dinheiro escutando músicas? Nesse vídeo eu vou te falar a verdade. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e nesse vídeo eu quero falar pra você sobre uma suposta proposta que tá na internet que se chama Spot Money que diz que você pode ganhar dinheiro escutando músicas no Spotify, no Deezer e até mesmo no YouTube. Aqui tá falando aplicativos parceiros. Mas será que realmente é verdade? Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes e no final eu vou te falar se realmente isso funciona, se é golpe, se é fraude ou se realmente é verdade mesmo, tá? E no final do vídeo eu vou trazer uma informação que possivelmente vai te deixar chocado. Então fica até o final, beleza? Bom, vamos lá. Aqui no site, eu vou atualizar ele aqui, lucrosmusicais.com Aqui quando você assiste, você fala sobre, aqui eles falam sobre essa oportunidade, essa suposta oportunidade de ganhar dinheiro, abandonar o emprego, enfim, escutando músicas. Mas antes de fazer as análises, pense comigo. Se ganhar dinheiro escutando músicas fosse realmente tão fácil, todo mundo não estaria rico? Pense nisso. Imagine quantas pessoas que escutam músicas todos os dias. De onde que vai ter tanto dinheiro para pagar essas pessoas só por escutar músicas? Então já não faz muito sentido. Mas enfim, aqui no site, vamos lá, aqui mostra supostos comentários, né? Sabrina Lima, Camila Lemos, Daniela Moraes, Paula Farias, Alana Gurgel. Agora, ó, o primeiro detalhe. Eu vou abrir essa foto aqui, ó. Olha só o tamanho da foto que tá. Tá sem qualidade nenhuma. Por que que eles estão escondendo o rosto dessas pessoas aqui? Ó, mesma coisa Camila Lemos aqui, ó. Ó, eles colocam uma foto bem pequenininha, você não consegue nem identificar quem que é. Se essas pessoas estão tendo resultados, por que que as fotos estão tão pequenas? Estão sem qualidade. E eu te deixo um desafio. Se você procurar essas pessoas na internet, por Sabrina Lima, Camila Lemos, você não vai encontrar essas pessoas. Essas pessoas não existem. Com esses nomes aqui. Então, eles colocam uma foto de uma pessoa qualquer na internet e colocam aqui um nome qualquer pra te enganar. A verdade é essa. Eu te desafio a procurar esses nomes na internet, essas fotos, você não vai encontrar esses nomes aqui. Então, o primeiro ponto negativo, tá bom? Inclusive, eu quero te pedir um favor. Deixe aqui nos comentários pra mim de onde que você é, que cidade que você mora. Eu quero saber até onde que está chegando aí essa divulgação dessa suposta proposta aqui, tá? Mas vamos lá. Esse foi o primeiro ponto. Outro ponto é aqui no Google. Eu pesquisei aqui, ó. Spot Money reclame aqui. Vamos ver o que as pessoas que já compraram estão falando. Um detalhe que já é bem negativo também, olha só. Quantas reclamações que tem. E tem mais páginas aqui, ó. Página 2. Então, olha só. As pessoas estão falando muito mal. Eu abri algumas reclamações aqui, ó. Ó, comprei esse tal curso pra ver se é real mesmo, tal, tal, tal. Não consegui nenhum centavo. Não centavo. É... Aí falou que a instituição não vai devolver o dinheiro. Enfim. Então, uma pessoa falando aqui que não funcionou. Outra mensagem, ó. Comprei o app Spot Money, tal, tal, tal. Mas é só enganação. Fala que é fácil, mas não é assim. Mais difícil. Vamos lá. Outro. Paguei o tal suposto Spot Money e é furada. Não deram suporte. Quando entro no site não consigo. Ninguém fala comigo. Cadê? Ninguém entra em contato comigo. É tudo mentira. Mais um ponto negativo. Olha esse outro. Paguei o suposto curso Spot Money e é furada. Não deram suporte, tal, tal, tal. Olha o outro. Também não tem suporte. Diz que é furada. E tá querendo reembolso. Então, mais outro ponto negativo. As pessoas que estão comprando não estão satisfeitas. Se o negócio é tão bom, por que as pessoas estão reclamando? E aqui na suposta página deles, fala que tem, olha só, 1784 comentários. Mas cadê esses comentários? Só tem cinco comentários fakes aqui. Mas agora, o que vai possivelmente te chocar é o seguinte. Eu vou fingir que eu vou comprar. Botão direito aqui. Vou abrir, olha, no botão, quero acesso agora. Abrir o link à nova aba. Vamos esperar carregar. Então, olha só. Apareceu aqui a tela de preenchimento com seus dados de pagamento, certo? Aqui tem mais supostos depoimentos, olha. Camila Pontes, Leandro Silva, Luísa Santos. Olha bem essa foto aqui, dessa Camila Pontes. Agora, veja só, esse site aqui, olha. A foto original é dessa Agatha Braga Salomão. Olha só, né? Vamos voltar aqui. Olha, Leandro Silva. Encontrei em outro site aqui, olha só. Doação de fotos. E agora, hein? Pegaram essa foto aqui, nesse lugar de doação de fotos e colocaram lá como sendo Leandro Silva. E essa tal de Luísa Santos, será que ela existe realmente? Olha só aqui, olha. Doação de fotos. Então, perceba que eles usam fotos fakes de pessoas que nem sabem que estão usando a imagem delas. Isso aqui é crime. Se alguém usar a sua foto indevidamente, sem a sua permissão, isso é crime. Você pode processar a pessoa. Só que aqui, nesse vídeo, que não fala quem está por trás, é um vídeo genérico. Embora que fale, né? Que vai ensinar o metro, conta uma história, mas você não sabe quem está comprando. Então, é outro ponto negativo. Então, juntando tudo isso daqui, fica claro que é golpe. Não caiam nisso. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro escutando músicas, tá? Mas eu trabalho com a internet desde 2011. Aqui tem um pouco das minhas conquistas. Se você pesquisar sobre mim na internet, você vai ver que eu realmente, eu sei do que eu estou falando. Estou nesse mercado há tanto tempo, não é à toa. E eu quero compartilhar com você um vídeo meu, onde eu mostro um site secreto que você pode sim ganhar dinheiro. O link para você assistir esse vídeo está aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, que é curtinho, 5 minutos e 33. Eu revelo para você um site que você pode ganhar dinheiro na internet de verdade. De maneira honesta. Sem enrolação. Sem enganar ninguém. Então, eu deixo o vídeo para você assistir aí. E me deixe aqui nos comentários o que você achou dessa análise. O que você acha dessas pessoas que criam supostos métodos para enganar as pessoas que estão desesperadas por dinheiro? O que você acha disso? Tem várias pessoas aí que, infelizmente, estão passando necessidade. E quando elas encontram uma promessa dessas, elas ficam doidas. Elas arrumam dinheiro que não tem para mudarem de vida. Mas aí, elas acabam perdendo mais dinheiro. Então, o que você acha dessas pessoas que fazem isso? Me diz para mim. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho. Me siga no Instagram também. Arroba Maicon Risse. Lá eu posto muitas dicas legais. E se você sabe de alguém que está querendo comprar esse suposto método, compartilhe esse vídeo com o seu amigo aí. Ou a pessoa que você conhece. Para que essa pessoa não seja enganada. Eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.